O nosso boa noite, boa noite a você meu amigo internauta, boa noite a você que nos acompanha aqui pelo nosso sistema legna de comunicação, boa noite, olha aí rapaz, mais uma live histórica, hoje vinte do dez de dois mil e vinte, vinte do dez do dois mil e vinte, nós vamos entrevistar a candidata a prefeita pelo município de Apujarés, Iris Maria, dia, portanto, você já pode se preparar, vá preparando aí a pipoca, vá preparando aí as perguntas, porque vai ser estouro, tá certo? Mas antes eu quero mandar um abraço pra todos os amigos que nos acompanha, você aqui do centro da cidade, alô galera aqui do centro da cidade, você dos nossos bairros, o nosso boa noite, boa noite aos amigos aqui das nossas comunidades, estão sempre ligados com a gente, estão sempre acompanhando o nosso trabalho e os amigos dos municípios circunvizinhos, você de Apujarés, você de General Sampaio, você de Tejo Soca, os amigos de Paramoti, boa noite, a turma boa aqui do Paracuru, Caridade, Fortaleza, Maracanau, todo mundo ligado, rapaz, pois é, e hoje, como eu falei, o negócio hoje promete, hein? O negócio hoje promete, é a segunda vez que a gente entrevista a candidata Iris Maria, a primeira vez ela ainda era pré-candidata, mas agora ela já oficialmente candidata, candidata pelo PT e eu conto com você, eu conto com as pessoas pra participar junto conosco, o pessoal já tá entrando, meu amigo Babau Braz, alô Babau, boa noite, rapaz, olha aí, é o Rony Duarte, a Nádia Souza aí da fase cumprida, Bernardo Salles, Bernardo Salles é do Apujaré, né Bernardo? Pois é, ali em Sampaio, a galera toda entrando, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ler aqui os comentários, porque por enquanto eu vou já dar o nosso boa noite aí pra candidata Iris Maria do município de Apujarés, que já tá com a gente, boa noite Iris, bem-vinda mais uma vez aqui o sistema Legna de comunicação, deixo o seu boa noite aí pra todos os nossos internautas que estão nos acompanhando agora, graças a Deus, já com a audiência, muito boa noite. Boa noite, Zé da Legna, boa noite a todos os internautas que já estão nos acompanhando, esta live também tá sendo, também as pessoas poderão acompanhar pela minha página no Facebook, além do teu canal do YouTube, também tá sendo transmitido pelo YouTube, Zé? Ótimo, não, não, no nosso não, só pelo Facebook mesmo. Pronto, então, o meu também tá sendo compartilhado lá pelo Facebook, agradecer aos internautas que já estão aqui nos acompanhando, nós fizemos aí um convite pra população de Apujarés pra acompanhar a live, então tem uma galera que já se faz presente, tem outra que logo mais deve chegar, e eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de vir nesse espaço virtual, um espaço impotencial, e que desde o início desse projeto que nós começamos a construir em Apujarés, que tem o meu nome à frente como candidata, hoje como candidata prefeita, desde o início a gente tem explorado muito o espaço das redes sociais, e tem feito com que a campanha tome uma proporção muito bacana, uma campanha muito bonita que tem chegado aos lares de muitas pessoas também a partir das redes sociais. Então, quero te agradecer pelo espaço, mais uma vez, e sei do alcance importante que tem a sua página, a todas as pessoas que te acompanham, mandar um abraço pras pessoas de Apujarés, mas também pra pessoas de outros municípios, circunvizinhos que te seguem, que sempre te acompanham. Estou aqui à disposição pra que a gente possa bater um papo bem bacana nessa noite. Muito obrigada. Ok. Bem, eu quero dizer, a Ira está pela segunda vez. Isso, por que as pessoas perguntam, mas por que a Ira está pela segunda vez? A outra candidata também poderia estar, caso tivesse demonstrado interesse. Infelizmente, mandei vários recados, não apareceu, e a Ira está aproveitando muito bem o espaço. Esse espaço aqui é democrático, esse espaço aqui... Quero só dizer uma coisa pra vocês, eu não recebo e nem quero um centavo de nenhum candidato, até porque é proibido por lei, pra poder fazer essas lives aqui que a gente faz. Meu interesse maior, Iris, é um só. É dar oportunidade pra que a população possa, pra que a população possa conhecer bem, conhecer melhor as propostas dos candidatos, pra que a população possa fazer as suas escolhas, né, de uma maneira bem democrática. Então, o nosso espaço é esse aqui. Já entrevistei outras pessoas também daqui de PT Costa, mas agora como candidato mesmo, no caso é você, a Eduapuiarés Iris Maria. E eu fico muito satisfeito de você ter aceitado o nosso convite, um convite pra que as pessoas, tanto de Apuiarés como de outros municípios, possam também apreciar as suas propostas, os seus planos de governo, o seu plano de governo, enfim, que as pessoas possam se decidir, se decidir com mais consciência de como é que vai fazer no dia 15 de novembro. Como você falou, esse ano é um ano atípico, é um ano difícil, é um ano de 2020, ele veio pra causar o negócio mesmo, né? Então, é totalmente diferente, totalmente diferente de todas as eleições que eu já vi na vida. Mas, eu quero dizer, Iris, queria te perguntar, como é que está sendo reinventando, como é que é reinventar uma campanha política em ano de pandemia, como é que nós estamos vivendo? Bom, Zé, é de fato tudo novo, sabe? E não tem sido fácil conter a empolgação do eleitorado. As pessoas estão acostumadas a viver intensamente o processo eleitoral. Então, em alguns momentos, com muita responsabilidade, inclusive, eu demorei a começar, de fato, visitas, reuniões, porque a pré-campanha, ela inicia logo no início do ano, né? Mas nós viemos, de fato, intensificar mesmo, iniciar a pré-campanha, já no mês de julho, porque a gente já tinha muita responsabilidade com a saúde nossa, mas com a saúde das outras pessoas. E aí, quando começou a campanha, aí o envolvimento vai aumentando, e aí a gente está, de fato, reinventando. Mas teve um momento que foi muito importante, Zé, porque, para além da nossa responsabilidade, em cada ação, em cada atividade que a gente propunha fazer, a gente sempre olha e lembra, nós estamos vivendo em uma pandemia. Mas, por conta da empolgação e do envolvimento do eleitorado, é engraçado, assim, se, hoje nós temos em Apuiarés duas candidatas, né? A população vai poder fazer a sua escolha entre duas mulheres. E aí, se uma candidata realiza uma atividade, o próprio eleitorado já cobra a outra para também fazer algo, e fazer mais bonito, e fazer maior, né? Tem tudo isso. E aí a gente vem, eu venho no exercício de ir tentando conter as pessoas, esse envolvimento, por conta mesmo da responsabilidade da questão sanitária. Mas teve um momento que foi muito importante, para que a gente pudesse estabelecer isso, e eu parabenizo, de fato, a Justiça Eleitoral, porque nós fomos convocados para uma reunião, o juiz eleitoral nos convocou, as candidatas para uma reunião, e essa reunião, para além do juiz eleitoral, estava presente também a promotoria pública, né? Na pessoa do doutor Jairo, e também o cartório eleitoral. Então, foi uma conversa, na verdade, teve uma primeira reunião, que somente eu compareci, né? A outra candidata não foi, foi preciso remarcar a reunião para a semana seguinte, e aí, na semana seguinte, deu certo, e nós fizemos um diálogo muito bom, né? Com a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público, com o cartório eleitoral, onde eles trouxeram também essa preocupação, de fato, com a questão sanitária, nos municípios. Trouxeram dados, e aí eles propuseram, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral, fizeram uma proposta para as candidatas, para que a gente construíssemos alguns consensos. E ele deixou isso muito claro, né? Dizendo, olha, eu não posso impedir vocês de realizarem as atividades. Nós estamos em campanha. A legislação eleitoral permite a realização de eventos. Mas eu quero que vocês prezem pelo que nós estamos prezando, é responsabilidade com a vida. Então, eu achei muito bom esse momento, porque não fica aquela história. Ah, uma faz, a outra não faz, né? E o eleitorado quer fazer, está todo mundo no frenesi de uma campanha. E eu tenho, em vários momentos, afirmado isso. Não nos esqueçamos que a gente ainda está vivendo em uma pandemia. Então, vem algumas propostas de atividades e a gente vai contendo às pessoas. Ah, é muito bom, seria muito bacana. Mas, para ser mais responsável, é melhor a gente não realizar. Então, assim, nós não conseguimos construir todos os consensos que foram propostos pelo juiz e pelo Ministério Público, mas a gente construiu alguns. Então, por exemplo, General Sampaio, Pentecoste, tu podes até me confirmar, mas eu acho, inclusive, que eles afirmaram isso lá, né? Que nesses dois municípios, entre os candidatos, conseguiram consensuar, por exemplo, a não realização de carreatas. A Puiarés, a gente já não conseguiu, porque eu até disse, olha, eu não tenho dificuldade de seguir as orientações da Justiça Eleitoral e do Ministério Público, mesmo sabendo que eu vou precisar fazer um diálogo com os eleitores que estão muito envolvidos na campanha e que querem fazer todos os eventos. Mas eu não tenho dificuldade para isso e acho, inclusive, parabenizo pela ação do Ministério Público da Justiça Eleitoral e não tenho dificuldade de construir os consensos. Mas a gente não conseguiu construir todos porque a outra candidata acabou, de fato, tensionando para que nós realizássemos algumas atividades que eles estavam querendo que não fossem realizadas. Mas foi um importante momento a partir do que a gente conseguiu construir. Então, ficou a determinação do que a gente poderia fazer, do que não poderia fazer, então a campanha ela está acontecendo dessa forma, a partir dessa orientação, desses consensos que nós construímos junto com o juiz eleitoral, junto com o Ministério Público. Então, tem sido uma campanha muito bonita, forte, sabe? Bem intensa, mas a gente vai contendo, contendo as pessoas, temos tido muito cuidado com a utilização de máscaras, a gente pede para as pessoas utilizarem a máscara, a Puiarés, nesse momento, em um cenário, em um momento, assim, um tanto confortável com relação aos casos de Covid, a gente não tem tido novos casos, mas isso não pode, eu tenho dito, isso não pode fazer com que as pessoas relaxem, ao ponto de a gente não tomar mais cuidados, porque a pandemia não passou e nós não temos estrutura, de fato, para ter um novo pico aí de novos casos do Covid. Então, a gente está indo dessa forma, mas a campanha está muito boa. Que bom, Iris, que, assim, uma campanha diferente, uma campanha onde deixa aprendizado de todos os lados. Realmente, aqui em Pentecoste, foi feito esse acordo, digamos, um acordo de cavaleiros, né? São cinco candidatos que foi, eles optaram para, por atender essa manifestação aí do Ministério Público, do juiz eleitoral, de não ter comício, não ter carreata, não ter queima de fogo, de artifício, porque eu não sei para que serve fogo, meu Deus do céu, numa campanha, não dá voto, não sei para que existe, só para assustar os animais, os passarinhos, as pessoas, as crianças, os idosos, enfim, totalmente desnecessários, mas tem alguns que eu considero sem noção, que gostam, ah, fulano virou, pá, 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 solta fogo, ah, fulano isso, pelo amor de Deus, não precisa disso. E, General Sampaio ocorreu do mesmo molde, né? No mesmo molde, mas em Apuiarés, conversando com o representante do Ministério Público, eles tiveram realmente dificuldades, não se deu no mesmo molde que ocorreu, por conta que a candidata não teria aceitado, não teria aceitado e tudo mais. Mas, toca o barco, né, e eu tenho certeza, inclusive, todo, como eu costumo dizer, todo espaço aqui está aberto, apesar de ter um eleitor dela dizendo que ela não precisa, não tem problema nenhum, precisando ou não, o espaço continua aberto, eu acho que eles têm outras metodologias para ganhar a eleição, mas aqui o espaço é democrático. Iris, eu quero perguntar para você agora, o que é que você construiu ao longo da sua caminhada, porque você vai andando, você vai aprendendo, você vai conversando, você vai surtindo ideias em relação à educação do município de Apuiarés. Sempre a gente diz, olha, vamos fazer a revolução através da educação, e como é que você tem vista? Porque a educação, ela engloba uma série de coisas, engloba a estrutura, a infraestrutura de transporte escolar, possivelmente alguma reabertura de água escola, enfim, capacitação dos profissionais, uma série de coisas. Qual é o seu plano de governo em relação à educação, Ildis? Bom, a educação, eu começo primeiro afirmando para a população que o nosso plano de governo, ele foi construído a partir de várias escutas que nós fizemos, e essas escutas, elas foram feitas a partir de lives, a partir de reuniões com grupos segmentados da população, com servidores, mas também em visitas domiciliares. E depois dessa escuta na área da educação, a partir também de algumas coisas que a gente vê, e aí tem um outro aspecto que se faz presente nessa chapa do Partido dos Trabalhadores, é que, para a minha alegria, eu componho a chapa com um professor, que é o professor Valdenir, para o qual, inclusive, eu mando um abraço. O Valdenir sabe da minha alegria de ter tido a aceitação dele de vir compor a chapa como candidato a vice-prefeito, e o Valdenir tem uma vivência de mais de 20 anos em sala de aula, é professor da rede pública municipal e também da rede pública estadual, então, essa vivência do Valdenir permitiu que a gente trouxesse, fizesse um plano de governo na área da educação, a partir das demandas existentes, mas também respeitando muito na realidade de Apuiarés. Então, primeiro, um dos primeiros exercícios que nós fizemos após as escutas foi olhar para o plano municipal de educação. Esse plano, ele foi construído, ele tem um tempo para, de fato, ele ser efetivado, esse plano, ele tem metas, e ele foi construído a partir de um plano nacional de educação, e no município, ele foi construído por profissionais, por professores, por coordenadores pedagógicos, por representação de pais, por representação de estudantes. Então, foi um plano construído muito dentro da realidade do município. Então, um dos primeiros exercícios que nós fizemos foi olhar para esse plano. Então, as questões voltadas, de fato, para a educação, as principais ações que constam no plano de governo, elas estão muito orientadas pelo plano, pelo plano municipal de educação, que, inclusive, tem metas que, hoje, a gente olhando para o plano, tem metas muito atrasadas, defasadas, que, por mais que a próxima gestão no município de Apelhares se esforce muito, trabalhe muito, não vai conseguir dar conta de cumprir algumas metas. Lamentavelmente, pela omissão da atual gestão, que trabalhou pouco em cima das metas que estão estabelecidas nesse plano. Então, querendo ou não, nós já teremos um prejuízo, nós já temos, de fato, um prejuízo na educação quando a gente olha para a efetivação, de fato, desse plano. Então, eu vou trazer algumas questões que eu acho muito importantes, não dá para a gente trazer o todo aqui que está pensado da educação. Inclusive, para além do plano, vai da nossa vivência também, visitas, nas comunidades que a gente vê diversas realidades. A gente tem falado muito de uma gestão democrática, participativa, e nós queremos que essa gestão também se faça presente na educação. Então, uma das ações que nós tomaremos é que as direções da escola precisam ser via processo seletivo. Diretor de escola deve ser escolhido a partir de um processo seletivo parecido com o que faz as escolas estaduais, por exemplo. porque nós entendemos que o diretor de escola não deve ser alguém que esteja ali por um favorecimento político, por uma indicação de um vereador, de um candidato a prefeito, sabe? Ah, porque é meu amigo. O diretor, ele tem um papel muito importante para exercer dentro da escola, e ele não precisa e nem deve ser alguém que esteja ali para ser um, digamos que um para a brisa da gestão. Não, que tudo bate ali e volta, mas eu tenho que ir amortecendo as coisas aqui, mesmo sabendo que estão erradas, que é preciso buscar solucionar, mas eu não externalizo isso, porque eu estou ali para defender a gestão. E não é isso que a gente quer. Então, nós faremos um processo seletivo para as escolas dos diretores da escola, democratizando assim também a gestão escolar. Pode ser que a gente não consiga efetivar da forma como é o Estado, no que diz respeito à votação, que é feita a eleição, os pais, os estudantes votam. Mas, se não chegarmos até aí, mas que será de fato um processo seletivo, apresentação de documentação, prova, porque assim nós teremos alguém à frente das escolas com perfil e com condições de fato de exercer bem o seu papel enquanto diretor ou diretora de uma escola. Nós temos. No caso, ele faria um processo seletivo para a questão do diretor e deixaria fazer um cadastro de reserva para poder ir alimentando ali caso alguém desista ou alguma coisa do gênero. No caso, assim, que existe também, você pode ficar à vontade para continuar o seu raciocínio e depois você pode até responder a essa outra pergunta, dentro do seu plano de governo a ideia de fazer um novo concurso para geral, mas isso aí você não é obrigado a responder agora, não. Você continua com o seu raciocínio que está muito interessante essa questão da escolha de diretora de escola sem o tradicional apadriamento político e sim, por mérito. Muito interessante a sua proposta. A outra questão é a formação. É uma formação continuada para os profissionais da educação, para os professores e professoras, porque tem várias, tem várias capacitações, formações que são oferecidas, mas algumas o próprio município também pode oferecer. O professor, o professor é alguém que está ali na sala de aula todo dia, a partir do seu conhecimento, trabalhando isso, repassando o conhecimento para os estudantes, mas eles também precisam de uma formação continuada, as coisas vão mudando. Então, essa formação continuada com os profissionais da educação, em especial com os professores e professoras, está no nosso plano de governo e nós vamos, de fato, concretizar. E isso também consta no plano municipal de educação. Nós temos escolas no município, na verdade, todas as nossas escolas no município de Apiarés, elas precisam passar por uma, minimamente, minimamente, elas precisam passar por uma arrumação, sabe? Uma sacudida. O mais simples que sejam, para você ter uma ideia, talvez por conta da pandemia, que isso não justifica, é importante dizer, nós temos hoje, as nossas escolas parecem prédios abandonados, cobertos por mato, sabe? Eu estive esses dias, por exemplo, na comunidade de Maçapé, as pessoas daquela comunidade sabem bem a realidade da escola. A escola, alguns pais de estudantes fizeram uma limpeza na escola porque o mato estava tomando a calçada da escola, a calçada de dentro, não é aquela calçada lá fora, não. Mas tem um mato muito alto nas proximidades onde fica a quadra. Você não consegue chegar na quadra por conta de tanto mato. E isso está presente também na escola, aqui no município de Apuia, na sede do município, por exemplo, na escola Matinho de Barbosa Góes. Então, eu não sei se, por conta da pandemia, que não está acontecendo as áudas presenciais, ficou essa história de que parece que é um prédio abandonado que está ali. O que não justifica, eu volto a dizer, a escola, ela precisa continuar sendo cuidada. e se continua vindo recursos para a educação, não justifica, por conta de não estar havendo as aulas presenciais, a gestão simplesmente ter abandonado os prédios escolares. Até porque a gente precisa deles com uma manutenção pelo menos razoável para logo que possível sejam retornadas as aulas presenciais. Então, tem problemas, né? Tem problemas na estrutura, tem cuidados que precisam ser feitos em todas as unidades escolares do nosso município, precisam passar por esse, de fato, por esses reparos, né? Tem um sonho, Zé, por exemplo, nós temos uma escola na sede do nosso município que é a Escola S de Borba, é uma escola de ensino fundamental, né, com uma estrutura que passa longe de satisfazer, de fato, as necessidades, tanto dos estudantes quanto dos profissionais de educação. É claro que é um sonho uma nova escola no município, mas, inclusive, nós sabemos dessa demanda, a gente tem certeza da necessidade de construir uma nova escola, não é só tentar ampliar aquela que está ali, né? Algumas pessoas falam de ampliação, mas, inclusive, o espaço que tem para ampliação não é o ideal, e a estrutura em si, a construção hoje da escola, de fato, não dá para você mudar muita coisa, o sonho mesmo é construir uma nova escola para dar de conta, de fato, da demanda. Nós não colocamos isso no nosso plano de governo, e eu vou dizer por quê? Porque a gente tem tido muita responsabilidade na hora de construir o plano de governo. De, nós preferimos fazer o seguinte, Zé, de construir as coisas muito dentro da realidade, e para a gente é melhor que a gente faça um plano de governo e que a gente consiga realizar ações e concretizar alguns planos que não estejam inclusive no plano de governo, que a gente vá além do que nós construímos, do que a gente encher o plano de governo de ações, sabe, de ideias, de objetivos, para que depois a gente só levante expectativa na população e não consiga fazer. Nós sabemos, nós sabemos que a próxima gestão em Apuiarés, quem assumir a gestão desse município a partir do dia primeiro de janeiro, vai pegar o município numa situação muito delicada, muito delicada, toda a população sabe disso, mesmo quem não afirma, mesmo quem não concorda com o que eu estou dizendo, sabe do quão delicado será esse momento em Apuiarés, porque a gente tem tido, tem vivido nesses quatro anos uma gestão de muita omissão, e isso se reflete em todos os serviços que são oferecidos, passa pela educação, passa pela infraestrutura, pela saúde, pelo esporte, pelo lazer, por tudo, pela economia, então tem muitas coisas que eu e Valdemir e tantas outras pessoas que estão nesse projeto de mudança para Apuiarés, que acreditam, que desejam de fato muitas coisas acontecer, que não será possível a gente fazer em quatro anos de gestão, pela situação em que esse município está e que a nova gestão vai pegar a partir do dia primeiro de janeiro. Então, assim, inicialmente, a gente precisa ter muita responsabilidade no que construir com a população, no que dizer para a população, tá? Então, na era da educação, quanto nas outras, o nosso plano, ele está dentro muito da realidade. E aí, esses reparos, ele precisa acontecer, mesmo que o nosso sonho seja para além disso, né? Inclusive, construir uma nova escola. Nós queremos, também, estar no plano de governo, que faz parte do plano municipal de educação, que é a gente, de fato, efetivar o plano de cargos e carreiras para todos os profissionais de educação, e não só para os professores e professoras. Que, inclusive, que, inclusive, os professores e professoras já têm o plano de cargos e carreiras, mas não tem sido, de fato, isso não tem acontecido da forma como deve ser feita. Ele existe na lei, mas, efetivamente, eles não têm sido valorizados a partir disso. E nós queremos, para além de efetivar, de fato, o plano de cargos e carreiras para os professores e professoras, mas a gente ampliar isso, também, para todos os profissionais de educação. Porque tem lá, também, o secretário escolar que desenvolve um trabalho muito importante, que, inclusive, precisa passar, inicialmente, por uma valorização salarial, porque, para você ter uma ideia, secretário escolar, né? É um dos servidores no município, que, lá, quando foi feito o concurso público, no edital do concurso público, o salário desse profissional, era de mais de um salário, e, para você ter uma ideia, hoje, eles recebem um salário mínimo, então, foi feito o contrário, né? Em vez de o salário ir sendo valorizado, eles foram perdendo, e, hoje, eles recebem o mínimo. o que é que não é menos do que isso? Porque a prefeitura não pode pagar menos do que o mínimo, então, é um salário mínimo, né? Mas, inclusive, não é edital, um salário, era superior a um salário. Então, precisa haver uma valorização salarial de alguns servidores que estão no município, que estão com salários muito defasados, então, é um exercício que a gente vai fazer. Tem profissionais como este na educação, tem profissionais como este na saúde, há exemplo dos motoristas de ambulância, dos motoristas de transporte escolar. São vários outros servidores que, hoje, recebem um salário mínimo e que desempenham um papel muito importante. E eu não quero dizer que outros profissionais que recebem um salário mínimo não sejam importantes o que eles fazem. É muito importante o que eu vou dizer. Não é que um é mais, ah, então, vai valorizar esses, então, todo mundo que recebe um salário mínimo, né? Ah, eu que for receber um salário mínimo sou desvalorizado? Não é isso. Mas, todos nós precisamos compreender que a responsabilidade é diferente. Imagino que a responsabilidade de um motorista de um transporte escolar, que transporta vidas, sabe? Então, é responsabilidade muito maior do que outros serviços, de outros servidores. Mas, a valorização salarial, ela precisa ir acontecendo da forma como deve ser feita. Esses servidores estão com salários defasados porque o reajuste salarial, ele não foi acontecendo ao longo da gestão. e aí, só para encerrar nessa parte da educação, o concurso público. Nós realizaremos concurso público, é extremamente, é assim, é urgente a realização do concurso, mas nós sabemos que não será possível realizar logo que a gente assume a gestão. E eu volto a dizer, por conta da situação do município. Mas, o nosso objetivo, meu e do Valdeni, é realizar concurso público ainda no primeiro ano de gestão. Nós vamos trabalhar para que a gente consiga realizar o concurso ainda no primeiro ano de gestão. E aí, nós vamos para, tem vagas, vai ter para todas as áreas, porque tem muita coisa no município que está precisando serem ocupadas. Nós temos na saúde, na educação, sabe? Em todas as áreas, será, de fato, terá necessidade de abrir vagas para o concurso público. talvez a gente não consiga trazer o número de vagas que é necessário para o município e que é desejo nosso, por conta de que a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade também, né? Não dá para você efetivar todas as pessoas no concurso público quando o recurso que chega no município não dá para você efetivar todas as pessoas a partir do concurso. Então, é um outro exercício muito responsável que precisa ser feito. E aí, só um recorte sobre o concurso, que a gente escuta muito isso, né? Das pessoas e visitas que a gente faz. Quer dizer assim, Iris, o que a gente acha fica assim do concurso é porque é tão ruim abrir vagas para todo mundo, né? As pessoas vêm de outros municípios, tiram vaga da gente daqui. E eu tenho dito, nisso a gente não mexe, concurso público é uma lei federal. De fato, pode pessoas de qualquer município vir se inscrever no concurso público que tem a Buiares. Mas nós vamos estabelecer alguns, alguns critérios e inclusive possibilitar que as pessoas do município de Apiares que queiram se preparar melhor a gestão pública irá oferecer. E uma das coisas que nós vamos oferecer para a população de Apiares que queira se inscrever no concurso é cursinho. Nós temos, inclusive, organizações, instituições do nosso município que podem fazer, de fato, oferecer cursinho para quem for prestar o concurso público. E a gente vai construir com essas organizações a realização de cursinho gratuito para a população que queira prestar o concurso, para que a gente possibilite preparar melhor a nossa população, para que a gente possibilite que a maioria das vagas sejam ocupadas por pessoas do nosso município, já que a gente não pode viabilizar a participação de fato de outros, de outras pessoas. Tem uma outra questão que eu lembrei agora, Zé, que é com relação a uma demanda dos universitários. Nós temos diversos jovens que hoje se deslocam do município de Apiares, em especial para a capital, mas nós temos também jovens que fazem deslocamentos para a redenção, por exemplo, e esses jovens eles são universitários em várias, em várias universidades aí, inclusive na capital. E o nosso, hoje, a única demanda, a única demanda desses universitários é que a gestão disponibilize um transporte para que eles possam fazer esse deslocamento. E hoje, a gestão até oferece um transporte que não acontece, né, sempre, semanalmente, como deve ser, e hoje o principal problema é porque aumentou o número de universitários, que isso é muito bom, por sinal, mas o transporte que a gestão oferece não é, não é o bastante para a quantidade de universitários que tem. Então, precisa selecionar, vai uns e outros não, ou então vai eles amontoados, porque não cabe todo mundo. Então, tornar obrigatório e contínuo o transporte para os universitários é compromisso da nossa gestão. Então, foram alguns pontos que eu destaquei aqui, Isa, porque se eu, eu já falo muito, né, e aí se eu, eu vou fazer tudo, a gente vai, aí a resposta vai. está tão boa a conversa que a gente deixa as águas rolar, o internauta está gostando, você está saindo bem. Eu contei um pouco, porque tu sabe que eu acabo falando muito. Mas, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, eu acho bastante interessante. Uma outra coisa também, agora eu acho que você já fechou essa questão da educação, e nós vamos agora falar sobre um outro assunto, hoje nós temos com certeza as suas andanças também pelas comunidades, nós temos, acho que você, não é diferente PT Costa de Apuiarés, eu também tenho andado e tenho visto, alguns dias atrás eu fui inclusive lá da Cana Fís fazer uma reportagem, não vou nem citar o nome, mas imagine aí uma pessoa está com CA e de repente já está numa situação delicada, de repente surge um exame, dois mil reais, e aí imagina o tamanho do desespero dessa pessoa. Vai existir assim, para começar logo de solo, eu quero perguntar isso aqui, vai existir algum programa de amparo emergencial para esses casos assim? Eu estou falando dentro da lei, porque a Iris Maria, prefeita, mete a mão no bolso para quem paga o seu exame, não, eu quero saber se vai existir alguma coisa pensada já para suprir essa necessidade no caso desses aí. Veja só, a gestão ela tem obrigação, obrigação de ofertar para a população a realização de exames, tem muitos exames que não são feitos no município, que hoje não é possível ofertar no município, e eu até compreendo que tem muitos que vão continuar não sendo oferecidos no município, mas a gestão ela tem obrigação de ofertar isso para a população, então assim, é inadmissível hoje alguém que chega com uma demanda de um exame, em especial casos como que você está colocando, que são urgentes, né, uma pessoa que traz, por exemplo, uma demanda de exame para a Secretaria Municipal de Educação, e ela fica três, seis, um ano, sabe, às vezes são meses, três, seis, nove meses, às vezes é um ano, esperando a marcação de um exame, então assim, tem coisas que não dá para esperar, é preciso viabilizar, como é que vai ser feito isso, é a responsabilidade da gestão construir os meios, tem uma outra questão que é também o transporte, por conta de a gestão no município de Apriareles, não ser possível oferecer todo, que o atendimento da saúde todo seja feito no município, isso é natural, pelo posto do nosso município, né, nós nunca vamos conseguir oferecer tudo aqui, mas, nós temos alguns casos que são específicos, isso, e que precisam essas pessoas serem atendidas de uma forma que respeite as suas especificidades, uma pessoa que está com CA, que está fazendo hoje tratamento de quimioterapia, de radioterapia, ela não tem condição de sair do município de Apriareles, dentro de uma topique, onde vai pessoas com demandas diferentes de consultas, de exames, ela sai daqui de madrugada, ela precisa acordar no mínimo três horas da manhã para que ela consiga vir para a secretaria pegar o transporte, e ela volta não sabe que horas, porque ela até pode, o atendimento dela muitas vezes é oito horas da manhã, é uma sessão de quimioterapia, e que ela está liberada no máximo dez horas da manhã, no máximo meio-dia ela está liberada, mas ela precisa esperar que todos os outros pacientes, que inclusive alguns têm consultas, que é só à tarde, ela precisa aguardar todo mundo para que ela possa retornar. Então, a gestão precisa entender que tem casos que são específicos e que você precisa respeitar a urgência e as necessidades especiais desses casos. Eu vou te dar um outro exemplo. As crianças que têm autismo e demais transtornos comportamentais. Uma criança que tem autismo, ela é muito imperativa, ela não consegue ficar quieta, tranquila, numa viagem inteira, sentada, comportadinha no banco. Isso é natural, é do autismo que a criança tem. Então, é a mesma coisa. Se tu junta, por exemplo, tem um dia de atendimento, porque o profissional, hoje o município, não dispõe de vários profissionais para atender essa demanda dessas crianças e adolescentes, que, inclusive, nós vamos oferecer no município, não dá para ofertar todos os profissionais que essas crianças e adolescentes precisam, mas a maioria deles dá, principalmente, em especial aqueles principais. Há exemplo, por exemplo, há exemplo, por exemplo, foi retundante, desculpa, né? Há exemplo do terapeuta ocupacional. Então, hoje a Cuiarés não tem. As mães, elas precisam se deslocar com essas crianças e adolescentes para a Calcaia, para fazer esse atendimento. Se você pega três, cinco crianças que têm autismo ou outros transtornos comportamentais, coloca dentro de uma topique junto com várias outras pessoas. Aquela criança, ela vai para o atendimento lá em Calcaia, na hora que ela libera, ela precisa vir para casa. Você imagina o que é uma criança com autismo ou com outros transtornos ficar dentro de uma policlínica depois do atendimento, onde ela escuta barulho a toda hora, onde carro passa, moto passa, onde tem aquela agitação direta. Quando a criança volta para casa, que normalmente chegou no final da tarde ou às vezes noite, a criança ela chega mais estressada do que quando ela foi. E a mãe começa a refletir naturalmente. Será que está servindo? Até que ponto tem servido de fato eu levar o meu filho para fazer esse tratamento lá fora? então tem questões que a gestão precisa entender que são específicas e que precisa ser tratada a partir das suas necessidades. Então não dá para colocar todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma. Precisa ter atopi, que ela é muito importante? Precisa e deve à obrigação da gestão. Mas tem casos que precisam de um transporte, um outro transporte, que vá só para levar eles. E na hora que terminar o atendimento volte, uma pessoa com o CEA, ela precisa ir no transporte específico e leva para fazer aquele atendimento. Terminou o atendimento, retorna para o município. Então é preciso olhar com muito cuidado essas demandas, porque oferecer esses serviços para essas pessoas não é favor, não, é obrigação da gestão e precisa buscar viabilizar, já que no município não pode se oferecer todo esse atendimento que é necessidade das pessoas. Muito interessante e uma explanação muito boa em relação a esses pontos específicos aí que você falou, porque realmente o sofrimento é muito grande, é angustiante você imaginar uma pessoa que sai três horas da manhã já muitas vezes numa ambulância sucateada, em transporte já sucateado, muitas vezes, né, estou tirando aqui pelo meu município que também não é essa maravilha, não. e aí, meus amigos, vocês que estão acompanhando a gente, é um sofrimento grande, difícil, mas, e chegar sete, oito horas da noite, né, eu gostaria agora de saber da candidata que nós estamos entrevistando, você que entrou agora, estamos entrevistando a candidata Iris Maria, candidata do PT, do município de Apuia Rés, receber da candidata em relação a infraestrutura em si da saúde, no caso de médico, atendimento médico, hospital, se tem alguma coisa do gênero em relação à ampliação desses atendimentos, agendemias, tudo da saúde, agendemias, agendemias, saúde, enfim, o pessoal que vai lá para a ponta da rama e vai lá de casa e casa se tem algum plano para melhorar a situação desses profissionais e atender melhor, dar um retorno melhor para a população. A gente tem tido, tem vivido uma situação muito delicada no município quando se trata, por exemplo, do atendimento da saúde em vários, em todos os aspectos, mas eu vou começar bem pela ponta, como você disse, agente comunitário de saúde. O trabalho dos agentes comunitários de saúde é um trabalho importantíssimo. Assim, é preciso que tudo esteja funcionando, desde quem está lá na ponta até o médico que atende no hospital, por exemplo. Sabe, o atendimento ele passa pela ação efetiva de todos esses profissionais, do motorista à cozinheira auxiliar de serviço, o enfermeiro, a técnica de enfermagem e lá o agente comunitário de saúde. Então, tudo isso precisa estar funcionando bem. Hoje, nós temos em Apuiarés mais de 10 áreas descobertas sem agente de saúde. Você imagina o prejuízo que nós temos tido no município por conta disso? Eu sou da comunidade de Boa Vista. Toda a população de Apuiarés conhece. É uma comunidade pequena com um número crescente de pessoas idosas. E nós estamos há um ano sem agente de saúde, porque a nossa agente de saúde se aposentou e a gestão não não supriu isso. Sabe, não não assumiu de fato a sua responsabilidade que era colocar uma outra pessoa ou está no final da gestão vamos deixar que ela continue trabalhando já que ela mesmo disse que continuaria se a gestão quisesse. Bom, estou só trazendo de fato o caso. Nessa mesma comunidade nós estamos há dois anos sem atendimento da equipe médica. Então, é um outro prejuízo. Quando a gente sai da comunidade para vir no nosso PSF, vir direto no posto aqui na sede, porque o nosso PSF fica na sede, quando a gente chega, dificilmente tem fichas que dizem assim, mas vocês é para ser atendido lá na comunidade. Como é que a gente é atendido na comunidade se a equipe médica não vai para lá? E não é culpa da equipe não fazer o atendimento na comunidade, é porque a gestão não tem dado condições para a equipe atender lá na comunidade, porque o prédio onde eles atendiam é um prédio desativado, que funcionava uma escola. faz muito tempo que esse prédio está desativado, a escola foi fechada, mas esse prédio nunca foi arrumado para dar condições para a equipe médica fazer o atendimento. E eles atenderam enquanto deu, e teve um dia que eles disseram não dá mais para vir para a comunidade para atender aqui, e quem sofre com isso somos nós, somos a comunidade, somos a população. Então, a realidade da Borbista não é só da Borbista, é em várias, são mais de 10 áreas sem agência de saúde, que tem um prejuízo enorme para a população, para o desenvolvimento de fato, de tudo que se trata da saúde. Tem várias equipes médicas do Programa Saúde da Família que estão incompletas, tem enfermeiros e enfermeiras fazendo trabalho, se desdobrando para fazer o trabalho de enfermeiro e de médico lá na ponta, lá nas comunidades, porque a equipe está só com enfermeira e técnica de enfermagem e não tem o médico. De enfermeiro pode fazer trabalho de médico? Não, na verdade, ele se desdobra para atender a população, mas veja só, ele não pode assinar uma receita, né? Ele não pode, por exemplo, medicação que é controlada, receituário especial, ele pega a demanda da comunidade, traz para a sede do PSF, para pegar com o médico, para depois essa receita voltar. barco. Então, assim, não é que o enfermeiro esteja fazendo o que não é permitido para ele fazer, não. É que ele tem se desdobrado para atender a demanda da comunidade, mas ele não pode fazer tudo. Então, é mais um prejuízo muito grande para a população, quando tem as equipes, de fato, incompletas de profissionais, né? Então, isso tem acontecido em várias comunidades. Interessante, porque eu acho que a receita deveria ser aplicada praticamente em todos os municípios. Está tudo a mesma besteira. A situação besteira que eu digo é entre aspas porque a situação é muito séria. É muito séria. Eu, aqui, tenho som a espécie de ternômetro. Eu sei o que está falando aí, Iris, em vários momentos a população de Apuiarés ligam, mandam mensagem e falam o que está acontecendo. Quando falta um agente de saúde, você fala uma coisa certa, é um prejuízo grande para a população. Porque aí nós temos também, além do agente de saúde, nós temos também o agente de edemia. Eu gosto muito dos profissionais de saúde, até porque são profissionais de saúde. mas eu englobaria o agente de edemia, o agente de saúde, o maqueiro, a pessoa da portaria do hospital. Rapaz, você não faz ideia como uma pessoa numa portaria de um hospital, se ela for preparada e educada, já dá um alívio grande só em você ser atendido por essa pessoa. Agora, se você chega no hospital, no Aúpa, no posto de saúde, e é atendido com patadas, rapaz, se você já tiver sentindo uma dor numa unha, vai doer o resto dos dedos, tudinho. Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que está ultrapassada, mas teimam em acontecer, teimam em acontecer. Só para você ter uma ideia, agora à noite, uma pessoa que na UPA de Pentecostes, eu falo da UPA de Pentecostes, que atende pessoas do apoiar isso também, a pessoa chegou agora há pouco para ser atendido com um corte no pé, machucado, simplesmente, mandaram dizer, rapaz, não atender não, você tem que ir para o hospital. Chegando lá, aí diz o cara, papai, dá pelo menos para você limpar aqui, mandar limpar, olha, tem uma torneira aí fora, e se você quiser, é desse jeito, a torneira está lá fora. Agora, por que atender esse pessoal desse jeito? A pessoa da portaria, aqui da UPA atendeu desse jeito, é porque era o mendigo. Se fosse um camarada numa Hilux, se fosse um camarada num carrão, aliás, se fosse um camarada, poxa saco de político aqui, com certeza, ele era muito bem atendido, muito bem atendido, mas era o mendigo. Eu quero dizer que não é um ser humano do mesmo jeito, que nós que pagamos a saúde pública desse país, também, o que nós pagamos com os nossos impostos, também não serve para atender aquele mendigo. Isso aconteceu agora à noite, aqui na URD PT Costa, que eu vou depois fazer uma reportagem só sobre esse assunto. Então, estou avisando aí para a galera lá ficar de orelha em pé e orelha quente, porque eu não tolero esse tipo de coisa. Então, Elisa, é o seguinte, não sei se você tem mais alguma coisa para você fechar a questão da saúde, para em seguida a gente passar para outro ponto. Tá, desde dizer, é extremamente importante, isso é um outro compromisso nosso, que é de trabalhar, que é de trabalhar com o atendimento humanizado, sabe? É como você disse, todas as pessoas, elas têm, elas têm uma importância muito grande, desde a pessoa que está lá na portaria, a pessoa que está lá na recepção para fazer a ficha, ao, a quem vai aplicar a medicação. Então, todo, todo esse percurso que o paciente precisa passar, todas essas etapas que ele precisa cumprir quando chega, por exemplo, para um atendimento, esse atendimento precisa ser humanizado. E eu tenho dito que isso precisa se refletir, precisa se fazer presente em todas as repartições públicas. O pior de tudo é quando esse atendimento não acontece de forma humanizada na saúde, mas é muito ruim também quando você chega em uma repartição pública qualquer outra, seja na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Cultura, sabe, em qualquer repartição pública, no CRAS, e que você não é bem recebido. Eu digo que, muitas vezes, não é, o problema não é você não ter a sua demanda atendida, não é você não ter a sua demanda atendida, porque se você foi bem acolhido e aquela pessoa coloca de fato para ti, te convence de que naquele momento não dá para atender a tua demanda, mas tu foi bem acolhido, tu foi recepcionado, a pessoa te ouviu, a pessoa conversou, e ela sai da me entendendo. Eu não fui atendida porque realmente não deu, mas eu compreendi que naquele momento não dava para me atender. Agora, você chega, sabe, às vezes com uma demanda tão simples, as pessoas parecem que estão dentro das repartições públicas obrigadas, sabe, há uma dificuldade de receber bem as pessoas, de dar um sorriso, de dizer um bom dia, sabe, isso faz toda a diferença, toda a diferença mesmo. Então, esse tratamento humanizado, ele precisa se fazer presente, principalmente na saúde, mas também em todos, em todos os setores, né, da gestão pública. Aí eu quero fazer só mais uns três acréscimos, acho que no que se trata da saúde. Com relação às equipes do Programa Saúde da Família, né, nós estamos garantindo, e isso está colocado no nosso plano de governo, que é de fato garantir que todas as equipes do Programa Saúde da Família tenham três, pelo menos, vai ter mais, né, porque ela é composta de mais profissionais, mas três profissionais, eles não podem faltar, não pode ficar desfalcado a equipe do PSF, tá, precisa ter prioritariamente enfermeiro, médico e dentista. Todas as equipes precisam ter esses três profissionais, no mínimo, no mínimo, vai ter lá a técnica de enfermagem, né, o motorista que está lá no carro que vai levar a equipe para fazer o deslocamento, tá, mas esses três profissionais, eles não podem faltar nas equipes dos PSFs. A questão da, de regular e ampliar o acesso a medicamentos, hoje, inclusive, eu fiz algumas visitas, eu já tinha ouvido isso de outras pessoas, mas eu vou trazer, inclusive, de hoje, porque eu ouvi de novo em algumas visitas que eu fazia hoje no final da tarde. Disse de uma senhora, diz assim, eles, eu sou hipertensa, eu tenho hipertensão, eu preciso tomar medicação diariamente, e já tem meses que sou eu que compro a minha medicação, porque não tem na saúde básica, ou na farmácia básica, né, então você percebe o que é uma medicação, medicação simples, que é para a hipertensão, que é para quem tem diabetes, sabe, que são outras, e é preciso também ampliar o acesso a medicações, porque tem algumas, alguns casos específicos, algumas necessidades de parte da população, do apiaré, esses são casos específicos que precisam de uma medicação especial, e que a gestão, ela precisa também se responsabilizar por isso, tem gente que faz utilização de medicação, que é diariamente, que são medicações muito caras, e que a gestão, ela precisa ampliar esse acesso a medicação, dando conta também de ofertar esses outros medicamentos, e esse que é o básico, gente, esse que é o básico não pode faltar de jeito nenhum, mas infelizmente, lamentavelmente, isso tem acontecido em Apuiarés, inclusive outra coisa que é você, por exemplo, no atendimento nas comunidades, porque a equipe médica, ela precisa descer para as comunidades para fazer o atendimento mais próximo onde a população está, então, tem a sede do PSF, mas todas as comunidades, a equipe deve passar, e precisa ter um ponto de apoio para fazer o atendimento para a população na própria comunidade, e a gente tem se comprometido também com isso, porque tem algumas comunidades que precisam fazer deslocamentos muito grandes para ter acesso ao atendimento médico, e nesses atendimentos, a equipe do PSF que sai da sede do município para fazer o atendimento lá na comunidade, ela já pode levar, ela deve levar já um kit de medicação, aquela mais simples, de hipertenso, de diabéticos, aquela simples, você não vai adivinhar quais são as demandas nesses problemas de saúde que vai ter na comunidade, mas pelo menos aquela medicação mais básica, você já leva, porque tem muitos que você já resolve lá, você sabe o que é uma pessoa, por exemplo, lá do recanto do Massapei, que hoje é atendida pela equipe médica, que recebe uma receita, que ela precisa vir lá do recanto do Massapei para a sede do município, para tentar pegar uma medicação na farmácia, que muitas vezes ela chega na farmácia e não tem a medicação que ela precisa, então assim, a gente precisa facilitar as coisas, tá, facilita as coisas para a população, não é dar tudo não, mas tem coisas que a gente precisa, que a gente tem como, em especial, essa história de saúde, leva o atendimento para mais próximo, né, e aí para finalizar, é de fato também promover a melhoria na estrutura física dos equipamentos, tanto isso no Hospital Municipal, quanto também nos PSFs, nós temos inclusive, por exemplo, PSFs, que não tem consultório odontológico, e essa semana eu fiquei sabendo, inclusive, que tem consultório odontológico na Secretaria de Saúde, guardadinho lá, né, guardado, empacotado, e que nunca chegou no PSF, e eu fico me perguntando, por que que não vai para o PSF? Por que que já faz tempo que esse equipamento chegou e está lá na Secretaria de Saúde? Qual é a dificuldade? Porque tem pessoas que estão se deslocando mais de, deixa eu ver, da demanda maior que eu encontrei, tem gente se deslocando 20 quilômetros de uma comunidade para outra para fazer um atendimento odontológico. Então, isso é desumano, é preciso que tenha consultório odontológico, pelo menos em cada PSF, todo PSF precisa ter um consultório odontológico, não tem um dentista na equipe, então oferta um serviço, isso faz com que isso chegue mais perto da população, não justifica, minha gente, vem um recurso para o município, o que falta é responsabilidade na gestão desse recurso, utilize esse recurso para o que ele veio para ser utilizado, é um recurso que é para a saúde, você não está desviando ele para outras coisas, então, é gestão, tudo é gestão, se você faz uma gestão responsável, entendendo que aqueles recursos que você está gerindo é para reverter em serviços para a população, é para reverter no melhor, na construção de um melhor município, você consegue atender a população com o básico, e o básico chega a todas as pessoas de forma satisfatória, até porque a gente não quer coisa demais, não, se o básico chega, a população já fica feliz, então, o recurso que vem para o município dá para fazer o básico bem feito, e isso não vem sendo feito hoje, nem na saúde, nem na educação, nenhuma área, então o básico já dá para ser feito muito bem com o recurso que vem, e é possível buscar outros recursos lá fora, para fazer para além do básico, agora é preciso querer, é preciso ter disposição para ir buscar, porque bem ali, para além das fronteiras de Apuiarés, tem muito recurso disponível, eu digo que o Brasil é um país muito rico, e se o que a gente não tem é problema com recurso financeiro, agora precisa ir atrás, não é ninguém que vai chegar aqui oferecendo, ou o governo do estado chegou e disse assim, ou por favor, pega aqui esse recurso aí para o município, vai atrás, gente, sabe, não dá para um prefeito ficar no município só dentro do gabinete dele, atendendo as pessoas, ou muitas vezes se escondendo das pessoas, vai buscar recurso, estabelece relações, sabe, governo estadual está aí para isso, governo federal está aí para isso, tem uma outra coisa que a gente pode também na área da saúde, que é aproximar os serviços prestados para a população, que é construir parcerias com os bênios, com os municípios vizinhos, aí para finalizar mesmo, vou te dar um exemplo, minha mãe fraturou, na verdade, ela levou uma queda há alguns meses atrás, e ela rompeu o ligamento no braço, e aí eu trouxe ela para o hospital, e aí foi uma saga, foi assim, uma romaria, a noite toda, a gente já chegou em casa já há mais de meia-noite, foi uma romaria, o atendimento para ela, a gente conseguiu ser atendido aqui, muito bem, graças a Deus, mas ela precisava bater o raio-x, que a gente precisava ir para a UPA em Pentecoste para fazer isso, nós fomos para a UPA em Pentecoste, a gente bateu o raio-x, aí a gente teria que voltar... Olha aí que sorte, rapaz, geralmente o pessoal daqui vem eu dei sorte, eu vou gostar, muita sorte, e aqui é a... Oh, Glória! Foi muita sorte, eita, rapaz, você é mulher de sorte. Pronto, graças a Deus. Então, nós fomos na UPA, fez o raio-x, a gente precisava voltar para o Apoiares, para mostrar o raio-x para o médico, para que ele dissesse se haveria a necessidade de colocar um gesso no braço, ou uma luva, e aí a gente precisaria voltar. Só que o médico, eu tive uma outra sorte, porque o que acontece é isso, tá? Mas como a gente tem muita fé em Deus, reza muito, e Deus ajuda, né? E aí, nesse dia, o médico que estava aqui no hospital, em Apoiares, ele é também, além de clínico geral, ele é ortopedista. E a gente tem já uma amizade com ele também, né? E aí, nós fizemos o quê? Eles, antes da gente sair daqui, eles já dizem, eles provavelmente vão precisar colocar uma luva no braço da sua mãe. Tá certo. Quando a gente chegou lá, pela relação de amizade que a gente tem com o médico, nós fizemos uma chamada para ele, tiramos foto do Raul X para mandar para ele para que a gente não precisasse voltar aqui. Mas não é isso que acontece. O que acontece, o normal que acontece é assim, vai lá, faz o Raul X, volta para cá, se tiver necessidade de engessar, volta para a Pentecoste. Aí, minha mãe teve a necessidade de colocar a luva, né? Aí, ele disse, será que a gente não faz? Tem que ir para o... tu pode tentar, veja só, tentar ir para o hospital, aí em Pentecoste, tem uma pessoa que faz esse serviço, mas ele não faz esse serviço essa hora, então, se tu tiver uma relação de amizade com ele, tu pode resolver, vai que ele decide vir te atender. Só que tu tem que fazer um pagamento por fora, né? Para dar um agrado, porque ele não está no horário de serviço dele. Então, você imagina o que é isso, sabe? É um descaso, ninguém, isso não tem outro nome, não, é descaso com a população de Apuiarés, sabe? Então, é revoltante, é revoltante o que a gestão tem feito com a população de Apuiarés. E nessa noite, nós conseguimos fazer tudo, mas nós conseguimos o tudo e chegamos em casa mais de meia-noite, mas a gente conseguiu tudo por conta das relações que a gente tem estabelecidas, por conta de amizades, mas as coisas não é para funcionar desse jeito, não. Não tem como eu conseguir, sabe? Aí eu só consigo isso se eu for amiga de alguém, se eu tiver o telefone de alguém, se eu precisar ligar para um vereador para ele intermediar por mim. A maior nojeira que eu vejo é esse tipo de coisa aí. É, sabe? Então, essas revoltas a gente tem todo dia em Apuiarés e a gente sabe que é possível mudar, aproxima os serviços, firma convênios, constrói parcerias com gestores vizinhos, aproximam os serviços da população. Então, é possível construir isso e eu tenho me comprometido e me comprometo com a população de trabalhar nesse sentido, de oferecer os serviços tornando eles mais próximos da população possível. Porque é possível fazer isso a partir de uma gestão responsável. Ok. Eu gostaria passar para outro assunto. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão acompanhando, mais de duas mil pessoas já assistiram a nossa entrevista, muita gente compartilhando, muita gente... E eu queria pedir que vocês continuassem compartilhando, porque um material desse aqui que está sendo produzido, isso aqui é histórico, isso aqui ele... Vocês têm que guardar, até porque se eles não fizer o que está prometendo, se comprometendo, vocês poderem cobrar. então guardem essa entrevista, ela é muito, mas muito importante mesmo. Compartilhem para vocês terem um acesso mais fácil. Eu quero passar agora para outro assunto, e um assunto também que envolve todo mundo. Primeiro, a questão do emprego e renda. Eu sei que as pessoas dizem assim, mas é difícil, porque é município pequeno. Eu queria saber da candidata, o que ela se propõe para fazer na questão da qualificação profissional, porque eu entendo que sem qualificação profissional você não vai alugar nenhum, e na questão realmente do emprego e renda, da infraestrutura do emprego e renda, o que é que a Iris pensa sobre o assunto e o que é que ela tem construído, qual a discussão que ela tem construído para que o apoiareense ele possa sim ter condições mais dignas de sustentar a sua família. Ok. É uma outra... Isso é uma outra demanda que se faz muito presente em apoiarese, sabe? Eu tenho feito muitas visitas domiciliares, bastante, muitas visitas, já andei muito, todo dia essa demanda cresce e todo dia alguém está chateado porque eu não passei ainda na casa e eu todo dia eu peço a compreensão da população porque eu venho me esforçando bastante para dar conta e meu desejo era de conseguir passar em todas as casas e conversar com todas as pessoas, mas continuarei fazendo esse esforço até o dia da eleição. E aí a demanda, essa demanda de emprego, de trabalho, ela se faz muito presente. A gente tem uma mão de obra, um número elevado de desempregados em apoiarese. Nós temos jovens que concluem o ensino médio e que vivem uma vida de ociosidade no município de apoiarese. Para fazer o quê? E tem da juventude as pessoas adultas. Essa demanda, ela se faz muito presente. Então, o que que a gente tem, o que que nós estamos nos comprometendo com a população? De trabalhar essa questão da geração do trabalho, emprego e renda, principalmente a partir de quatro, quatro questões. A primeira é, traz para a gestão pública o que dá para trazer. Não justifica, não justifica mesmo. apoiarás hoje com a quantidade de profissionais que nós temos, pessoas capacitadas com formação para exercer qualquer cargo na gestão pública e a gestão decidir por trazer alguém que está lá fora que não tem relação com o município, mas que tem relação com o gestor, por exemplo. Deixar de dar vaga para uma pessoa que está aqui no município. Então, a nossa gestão prioritariamente trabalhará com as pessoas do nosso município. Eu e Valdemir somos daqui. A gente conhece a realidade do município. Eu, eu e Iris, sou um dos exemplos de jovens que precisam sair do Apuiarés que foram forçados a sair do Apuiarés por conta de uma oportunidade de trabalho. Eu não quis sair do Apuiarés. Eu amo essa cidade, mas eu fui forçada para sair do Apuiarés porque surgiu uma oportunidade de trabalho lá fora. E eu quero, como todas as outras pessoas que estão hoje desempregadas, como todos os outros jovens, uma oportunidade. Porque a gente não quer muita coisa, não. Se a gente tiver um trabalho para receber um salário mínimo, a gente está feliz. Porque vai dar para me ter pelo menos o básico, de prover o básico. Eu não vou estar totalmente dependente dos pais, como muitos ainda estão. E eu passei por muita dificuldade por isso. Porque você sair de perto dos seus pais, morar com outras pessoas, depois morar sozinha, ter que se virar, sabe, em um outro município. Isso não é fácil e não é algo que toda pessoa topa fazer. Então, faça a semana fora, retorna todo final de semana para Apuiarés. E é difícil. E é um custo isso você retornar todo final de semana para o seu município. Mas eu não conseguia ficar no outro município. Porque, para mim, o melhor dia da semana sempre foi sexta-feira. Porque eu podia sair do trabalho e vir para casa. Então, essas experiências não é só minha. Tem várias no município. A gente não sabe quem criar. A gente é forçado a sair. Então, assim, traz para a gestão o que dá para trazer. Ocupa as pessoas em cargo de gestão. Quando a gente realizar o concurso público, a gente vai conseguir efetivar várias pessoas do nosso município também. A outra coisa é investe no empreendedorismo. Nós temos pessoas em Apuiarés com diversos talentos. Gente que sabe fazer diversas coisas. Que não querem ser empregado de ninguém. Mas que querem ser donos dos seus próprios negócios. A gente tem uma rede no Brasil de cap... No governo federal, ligado ao governo federal, que proporciona capacitação, assessoria para abrir o próprio negócio, para transformar o seu negócio em uma micro e pequena empresa. Porque isso te dá direitos, inclusive direitos futuros. Que é a rede dos S. É o Senai, é o Sebrae, é o Senac. Então, assim, eu inclusive tive a alegria de, em uma das lives que eu fiz na pré-campanha, receber em uma das lives o superintendente do Sebrae. e que, inclusive, é um amigo particular também. São relações que eu fui construindo ao longo desse tempo em que eu estou me dedicando, em que eu me dediquei à representação da categoria trabalhadora rural. E que me deu bastante conhecimento, muitos aprendizados, empoderamento, bastante, inclusive, para eu ter aceitado hoje estar candidata a prefeita em Apuiarés. Eu devo muito essa minha trajetória dentro do movimento sindical. Mas também me proporcionou conhecer muitas pessoas, estabelecer muitas relações de amizade. e uma dessas é com o superintendente do Sebrae, que já se colocou muito à disposição para ajudar a Apuiarés, no sentido de ofertar capacitação para quem precisa, para quem deseja, na área que você tem, na área que você se identifica, mas também de depois prestar essa assessoria para você abrir o seu próprio negócio. Então, o empreendedorismo é algo muito forte no município de Apuiarés. Precisa de um investimento baixo para que muitas pessoas consigam tocar o seu próprio negócio. a outra, aí é de fato a vinda da indústria. Apuiarés tem o que todo empresário quer, mão de obra desocupada, barata, porque a mão de obra mais barata é a do Nordeste, e Apuiarés está dentro desta região. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma fábrica no município, a Paquetá, que gera vários postos de trabalho. Graças a Deus que essa fábrica chegou. Tem mudado, tem possibilitado muitos pais e mães de família ofertar pelo menos o básico para a família. Mas, por exemplo, o salário mínimo que as pessoas recebem em Apuiarés desta mesma empresa não é a mesma coisa que eles pagam lá na região sul. É a mesma fábrica, mas não é o mesmo salário. Então, essa diferença salarial está presente nas regiões do Brasil. E o Nordeste é a região que tem a mão de obra mais barata. Então, é muito bom a fábrica, mas precisa vir mais. Traz outras coisas para o município, traz indústria para o município, oferta, emprego, trabalho para as pessoas do município. E é possível estabelecer essas relações com a iniciativa privada para isso. Inclusive, esses dias eu estava conversando, para além da sugestão que você deu e um bate-papo que a gente teve com relação à confecção, eu tive a oportunidade de conversar com outra pessoa também sobre isso e colocando, de fato, do interesse. se você ganhar as eleições em Apuiarés, eu tenho muito interesse de investir no Apuiarés, de ocupar muitas pessoas que estão hoje desempregadas trabalhando nessa questão da confecção. Então, possibilidades existem e eu volto a dizer, tem que ir atrás, tem que buscar. Então, é possível criar vários postos de trabalho no nosso município a partir dessas questões. a quarta. Cheguei agora. Chegou agora? Cheguei agora. O campo, o campo, ele é muito importante, mas tem que ser visto pela gestão. Claro. Então, eu disse que era a partir de quatro questões, né? E a quarta é a agricultura. Apuiarés tem um potencial enorme para o desenvolvimento rural, para o desenvolvimento da pecuária e da agricultura. Nós temos uma, uma, parte do nosso município que é beneficiado com o rio Curu. O rio Curu, ele é perenizado. Ele não é um rio perene, ele é perenizado pelo assunto de Generação Paio. E se o assunto de Generação Paio para de liberar, o rio Curu não passa muito tempo com água, né? Ele seca. Mas o rio Curu, ele é perenizado não é por conta da gente de apuiar isso. Ele é perenizado também não é por conta de Pentecoste, é de gente que está lá mais embaixo, né? Lá em Paraipava, lá em Paracuru, que tem grandes plantações, inclusive de coqueiro, que tem grandes criações, né? De peixe, de camarão. Mas isso não importa. O que importa é que a água está passando aqui e essa água está sendo desperdiçada. porque onde tem água tem vida, sabe? Então, a Puiarés é um potencial enorme para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. E a gestão, ela precisa potencializar isso. Algumas pessoas me dizem assim, mas, Iris, a juventude não quer mais ficar no campo. Daqui a pouco não tem mais agricultura, porque os adultos estão dando idosos, não conseguem mais desenvolver a agricultura e tal. E eu digo, do jeito que está hoje, a gente não quer mesmo, não. Do jeito que o meu pai fez agricultura, sabe? A vida inteira para criar oito filhos, nós que somos jovens não queremos mesmo, não. Sabe? De sol a sol, no cabo de uma enxada, sabe? Produzindo só milho e feijão. Agora, tu diz para um jovem que está lá no campo, que passa um rio quase no quintal dele, que tem um potencial, tanto para fruticultura, quanto para horticultura. Tu fala para esse jovem, produz que eu compro, a gestão compra a tua produção. Sabe? De que forma é que a gente pode ajudar? A Piares tem um maquinário, hoje a gestão pública tem um maquinário, que a prioridade desse maquinário é para a agricultura, é para o desenvolvimento rural. Não é para estar, por exemplo, abrindo uma terra de alguém que tem relação com o gestor, e que quer fazer um loteamento naquele espaço. A máquina não é para isso. Sabe? Coloca essa máquina para o campo. Está na época do plantio, preparar a terra, constrói, estabelece uma relação com os agricultores, com os produtores. A máquina vai tratar o dia na comunidade. Faz uma parceria com os produtores. Como é que vocês podem ajudar? A gestão pública não precisa entrar com tudo. Vai a máquina, vai o motorista, dá uma colaboração para o óleo. Sabe? Então, esse maquinário precisa ser aproveitado para o desenvolvimento rural. Hoje, nós temos, graças a Deus, uma cooperativa em Apiares que consegue comprar, consegue pegar toda a produção de Apiares se as pessoas estivessem produzindo. E eu não posso culpar porque as pessoas não estão produzindo. Eu culpo a gestão, que não tem, de fato, olhado para a agricultura como um potencial, como uma possibilidade de criar vários postos de trabalho, inclusive, que pode gerar o campo, ele é, ele gera trabalho, ele gera emprego, ele gera renda, a partir de um investimento que a gestão faça. Não é investimentos grandes, não. É você olhar para o potencial de fato que tem. Tem uma outra atividade também no campo que tem uma lucratividade grande, que tem uma viabilidade muito boa, que é a apicultura, que é a meliponicultura, que é, de fato, o trato com as abelhas. É um trabalho, é um trabalho que carece assistência, assistência técnica, e nós queremos oferecer, e vamos oferecer isso, tanto para os agricultores, para os produtores, como outras pessoas que estão no campo e que querem, que têm aptidão para desenvolver outras atividades que fazem parte do desenvolvimento rural. A Secretaria de Agricultura, ela precisa deixar de ser uma secretaria com ações pontuais, inclusive ações pontuais que acontecem por conta de programas governamentais já existentes. A Secretaria de Agricultura, ela precisa ser uma secretaria com ações continuadas, com assistência técnica continuada para as pessoas do campo, com possibilidade das pessoas produzirem, sabendo que elas vão produzir e que a gestão vai comprar, o que a cooperativa vai comprar. estabelece relação da gestão com essa cooperativa, de que forma é que a gente traz essa produção dos agricultores. Então, assim, se a gestão trabalha, Zé, essas quatro questões que são possíveis, tá? A gente fortalece o comércio local, que, inclusive, um comércio fortalecido abre mais costas de trabalho, a gente aquece a economia do município, todo mundo ganha com isso, todo mundo ganha. E eu estou falando de coisas possíveis, não são coisas impossíveis, não são coisas tão difíceis de acontecer. A partir disso, você gera emprego e renda no município, sabe? Vai deixar as pessoas, emancipa as pessoas, dignifica as pessoas, porque quando tem um trabalho, o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher, sabe? E muitas pessoas vão deixar de precisar, muitas vezes, procurar o político procurar um vereador, procurar um prefeito, para dizer assim, paga aqui a minha conta de luz, ó, compra aqui esse remédio, porque eu fui na farmácia e não tem. Oportuniza essa pessoa a ter um trabalho, para ver se ela vai te procurar para isso. Emancipa as pessoas, o segredo está aí, o problema é que a gestão, as gestões têm desenvolvido o trabalho, o modelo de gestão tem sido para tornar as pessoas refém da gestão pública, sabe? E não pode, a gente precisa tornar as pessoas livres, e isso é possível. Também em Apuiares, já se faz presente em outros municípios, eu não estou falando de coisa, não é utopia, não, são reais, e você pode, inclusive, concordar ou discordar comigo se você achar que eu estou falando de coisa que é impossível. ouvir. Ô, minha amiga Iris Maria, candidata à prefeita do município de Apuiares, o bate-papo está muito interessante, e eu gosto de ouvir você falar, porque a gente percebe que você fala com a alma, e isso é muito interessante, independente de você ser candidato ou não, de você ganhar a eleição ou não, eu torço que dê certo as coisas, que vença melhor, que você já mostrou o seu preparo, gostaria muito de entrevistar outra candidata, mas eu sei que é praticamente impossível, já tinha até uma pessoa comentou, disse que ela não precisa, ela precisa ir nas casas das pessoas, e vá. Mas eu queria saber, eu estava recebendo aqui, eu deixo só um flash para a galera ver, eu gostaria de saber o que é que está, você não falou utopia, você falou coisas concretas, aquilo que as pessoas de bom senso acreditam, e deve ser assim, se as pessoas vão entender ou não a sua mensagem, eu não sei, mas essa é uma realidade, que você falou provando que você está preparada para adquirir um conhecimento muito amplo, um conhecimento que poucas pessoas têm. Mas eu queria saber agora, e já está perto da gente finalizar o nosso bate-papo, eu acho que a gente vai até deixar para uma outra live também várias questões, eu quero dizer que a gente faz quantas for necessário, a questão dos animais, imagine toda a cidade, creio eu que a Puiarer não é diferente, porque aqui tem uma gama de animais soltos, cães e gatos, não tem um programa de castração, não tem um programa que cuide, não tem um local onde possa cuidar, preparar, até para o sistema de adoção, eu estava aqui, recebi a visita do Stark, o Stark é um cachorrinho que eu tenho, é o Pinche, é o Pinche super tranquilo, você sabe que o Pinche é tranquilo, e agora tem o filho dele, o Repai, que é o Stan, é o Stark Newton e o Stan Lee, eu quero dizer que assim, são animais que a gente, a gente aprende a gostar, né, da nossa convivência, cães, gatos, existem outros animais também, eu queria saber o que é que você pensou na sua administração, caso seja eleita, para a proteção desses animais, para a proteção e incentivo a essas pessoas que gostam, que cuidam, até porque hoje é crime maltratar animais, e o que a gente vê muito é aí no meio das ruas, bichinhos sendo atropelados, proliferando de forma desorganizada, desordenada, você pensou em algo, minha amiga Iris? Bom, Zé, já, primeiro já te dizer que nós queremos, hoje a gente não tem no município um profissional veterinário, né, que já deveria ter há muito tempo, em especial na Secretaria de Agricultura, né, que claro que faria o atendimento para o meio rural, inclusive para outros animais, né, extremamente importante, mas também para esses outros animais, animais domésticos, né, poderá também atender essa demanda, então, é preciso que a gente tenha, pelo menos, pelo menos, um veterinário do município, possa fazer alguns atendimentos olhando, de fato, para os animais, sejam eles domésticos ou não. Tem um projeto, na verdade, não é um projeto, é uma iniciativa popular, que começou a ser desenvolvida em Apuiarés, né, por algumas pessoas que, que criam animais, que gostam muito de animais, e que ficam muito sensibilizadas de ver, né, não é diferente aqui, Zé, a gente tem muitos animais, sabe, nas ruas, soltos, a gente vê muitos animais muito sofridos, tá, então, iniciou em Apuiarés, por iniciativa popular, a implantação, em alguns locais, casas, né, foi feita uma sensibilização para os próprios moradores, né, foi construída uma estrutura, inclusive, com um cano de PVC, onde você coloca tanto a alimentação, a ração, quanto você também disponibiliza em uma outra estrutura, dessa mesma forma, você disponibiliza a água. Então, hoje, são poucas, poucas estruturas dessas que tem no município, mas foi algo que começou a ser feito, tá, por iniciativa popular, a gestão nunca tinha pensado nisso. Quando eu digo que as pessoas precisam ser corresponsáveis pela gestão, são em questões como essa. A gestão, ela não precisa, necessariamente, ela nem tem condições de oferecer tudo, de oferecer o todo que se faz necessário para a população, mas a gente pode construir possibilidades com as pessoas, traz as pessoas para dentro da gestão, entende que elas podem também colaborar para que a gente tenha um município melhor, para que a gente tenha um município mais desenvolvido, para que a gente tenha um município onde se respeite mais as pessoas, sabe, uma sociedade mais respeitosa, sejam entre os seres humanos, sejam entre os animais, então, nesse aspecto, com relação ao cuidado dos animais, a gente pode construir possibilidades junto com a população, isso que começou a ser feito por iniciativa popular, para mim, precisa ser um projeto intensificado pela gestão, isso mudou a realidade de muitos cães, cães, gatos, que vivem soltos nas ruas, animais, animal é muito inteligente, em especial, cão e gato, meu Deus, se ele encontra aquele lugar, ele vai numa casa, e ele encontra aquela estrutura onde ele tem comida e água disponível, ele pode passar o dia andando, rodar, mas ele vai voltar para aquele lugar, ele sabe onde ele encontrou a comida e a água, então, assim, é um projeto que a gente, é uma iniciativa popular, que a gestão, ela pode aumentar, para que a gente construa essas estruturas, para além de outras possibilidades, porque a gente pode construir também, com o governo do Estado, a possibilidade de doações, de espaços que o próprio governo dispõe, de abrigos para animais, então, a gente não necessariamente precisa construir essas estruturas no município, até porque é mais difícil o município conseguir manter essas estruturas, mas a gente pode construir possibilidades junto com o governo do Estado, e nós podemos também criar no município, a partir desse cuidado que as próprias pessoas forem tendo, a partir dessas estruturas disponíveis de alimentação e de água, a gente pode criar um sistema de adoção de animais no município, é difícil, é difícil quem vê, por exemplo, um cão ou um gato que está jogado na rua, que está feio, que está sofrido, tem pessoas que se identificam muito, que gostam muito de animais, que ela não consegue não pegar, não levar para casa, não cuidar, mas tem pessoas que olham para aquele animal e ela não quer dar aquele jeito, mas se alguém pega para casa, cuida, depois disponibiliza para adoção, tem pessoas que vão querer, então, é uma outra iniciativa também, que nós podemos trabalhar e que nós vamos trabalhar na nossa gestão, esse cuidado com os animais a partir de uma relação de corresponsabilidade com a população. Muito bem, Iris, nós conversamos, hoje eu vou lhe poupar de muitas coisas, já estamos com quase uma hora e meia conversando, temos muito para conversar ainda, mas eu até deixaria para a gente agendar uma outra live para se falar de outras questões, tudo que você falou foi de uma forma muito bem explicada, muito didática, mostrando, melhor do que isso, só desenhando, mas eu creio que nós poderíamos abordar ainda vários outros temas, mas eu gostaria até da gente já deixar, ver aí na sua agenda como é que a gente pode fazer, contanto que seja antes do dia 15 de novembro, para mim está tudo bem. Para a gente conversar mais sobre a questão da assistência social, para a gente falar sobre cultura, para a gente conversar, expandir mais a discussão sobre vários outros assuntos que a gente não comentou hoje e uma gestão precisa. Então, assim, o espaço está aberto, ô Iris, e eu queria, inclusive, já pedir, deixar você à vontade para você fazer, já se direcionar para o final do nosso bate-papo. bom, eu já quero afirmar que eu já aceito, né? Eu já estou aceitando, aceitando o seu convite, porque como eu te disse, eu sei que esse espaço, sabe, esse espaço virtual, o espaço das redes sociais, ele é um espaço impotencial. Por exemplo, nós quisemos, que me convidasse para aquela primeira live que eu participei com você, e eu nas minhas andanças e as pessoas onde chega, diz, eu vi a sua, a sua entrevista lá com o Zé da Legna, né? Ah, eu sigo... A nossa audiência está boa. Se dá, a nossa audiência está boa, pois é. Coisa boa. Está boa, viu? Minha Cuiarete também. Então, assim, eu sei que esse espaço é um espaço potencial. E para mim, sabe, se outras pessoas, se a outra candidata faz outra avaliação e a avaliação que ela faz, eu faço uma avaliação diferente. Então, eu não tenho desperdiçado, continuo dessa mesma forma, não desperdiço essas oportunidades. eu quero aproveitar todo e qualquer espaço onde eu posso dialogar com a população de A Cuiaréis a partir do projeto que eu represento, para as pessoas compreenderem por que que a Iris hoje é candidata à prefeita. O que que está por trás dessa candidatura? Sabe? O que que a Iris se propõe de diferente? Que mudança é essa que se tanto fala? Porque o nosso slogan de campanha é a esperança de um novo A Cuiaréis. Olha, as pessoas às vezes se perguntam, mas e o que é mesmo, né? O que é esse novo A Cuiaréis? É fazer do jeito certo, é fazer o que é obrigação de uma gestão. É alguém, é a nossa disposição, minha e do Valdeni, de assumir a gestão pública no município de A Cuiaréis e fazer essa gestão da forma como qualquer um outro deveria ter feito. Sabe? Respeitando, de fato, a população, comprometida com a população. Então, não tem, por exemplo, quando você diz o que eu falo, né? Eu falo de coisas reais, minha gente. Sabe? Eu falo de coisas possíveis. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? A Iris agora é a salvadora da pátria, vai resolver todos os problemas de A Cuiaréis. Longe de mim. Não me vejam dessa forma, por favor. Mas eu estou, hoje, candidata a prefeito em A Cuiaréis, com muita disposição de implementar em A Cuiaréis o novo modelo de gestão. Porque não adianta ser só uma cara nova no cenário político, não. A Iris, a gente não aguenta mais aquele negócio é um ou é o outro. Não basta ser só uma pessoa diferente. O jeito de fazer gestão precisa ser diferente. Senão, a gente continua na mesma. Então, essa disposição de implementar em A Cuiaréis um jeito diferente de fazer gestão, o jeito certo a população tem e terá sempre na minha pessoa e na pessoa do professor Valdemir. É isso que nós queremos para A Cuiaréis. E nós estamos dispostos a construir isso junto com a população. É arrumando as coisas, é vendo o que dá para ser feito logo. Tem coisa que vai demorar um pouco mais para ser feito. mas, então, essas oportunidades aqui é um diálogo muito importante que eu faço com a população. Eu consigo fazer com que as propostas, o que consta no nosso plano de governo, chegue até a população. Porque, como eu tenho dito, eu tenho andado muito esse município. Mas as visitas são rápidas. Não dá para me passar uma hora numa casa conversando com a pessoa colocando do que eu me propondo a fazer, do que consta no meu plano de governo. eu já aceito o convite, eu converso contigo pelo WhatsApp para a gente agendar, não vou te desadatar agora, porque realmente, assim, preciso ver o horário, mas já dizer que a gente deve fazer novamente esse horário de nove ou oito da noite, às vinte horas, porque a agenda está bem puxada mesmo. Mas eu quero te agradecer por abrir esse espaço para nós, por abrir esse espaço para o Partido dos Trabalhadores em Apiarés, para a candidatura minha, da Iris e do professor Valdemir. Eu fico muito agradecida, muito feliz. E aí a gente faz e vai conversando com a população, para a população sempre acompanhar, e as pessoas irem tomando conhecimento, de fato, do que nós estamos propondo para Apiarés. De fato, a esperança de um novo Apiarés, essa esperança, ela se faz muito presente. na minha pessoa, na pessoa do Valdemir, e nós vamos construir esse novo Apiarés. A partir de cada pessoa, a partir de cada sujeito que compõe a população de Apiarés. Então, mais uma vez, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam, a todos os internautas, sejam de Apiarés, principalmente, da sede do município, da zona rural, tem muita gente na zona rural que tem acompanhado todas as lives que eu fiz ou que eu participo, mas também as pessoas de outros municípios, municípios vizinhos que te acompanham, que eu sei que muita gente esteve acompanhando aqui nessa live. Então, muito obrigada, um forte abraço a todos e todas, e Apiarés, dia 15 de novembro, não tem dúvida, a população vota 13, a população vota Iris e Valdemir. A esperança de um novo Apiarés está aqui. Muito bem. É isso, chegamos ao final de um bate-papo, tinha uma conversa bastante franca com a candidata do PT, lá do município de Apiarés, e a gente vai marcar um outro espaço em outro momento, porque foi hora e meia, eu quero hora e meia, mas poderia ir mais para frente, mas já está tarde, deixa a galera descansar um pouco, o celular, a maioria já está... Vou ter campanha da manhã, Zé, obrigada. Estão descarregando, como é, eles voltando aqui com a Iris novamente. Tem que fazer campanha amanhã e todos os outros dias, então obrigado pela compreensão. Beleza. E aí, pessoal, é o seguinte, a candidata Ana Rufino, se quiser, o espaço está aberto, sempre esteve, está e vai estar aberto, sem nenhum problema, né? É o... Agora a pessoa só vem se ela quiser vir, pode fazer da mesma forma que a gente fez com a Iris. Então é isso, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência. Só para vocês confirmarem e deixar, eu não tenho concorrência e nem pretendo ter, mas para deixar a galera ativa aqui, deixar aqui os dados daqui da nossa live de hoje, para a galera acompanhar. Ó, fiquem atentos, é assim que se faz, ó. 2.700 visualizações, visualizações, 1.800 curtidas, 724 comentários, 56 compartilhamentos. Vocês podem compartilhar ainda muito mais e o nosso pico de audiência foram quase 300 pessoas. Então, forte abraço a vocês, muito obrigado pela audiência, a gente se encontra quando? No próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.